Recentemente eu trouxe pra vocês 3 jogos de terror que se passam dentro das famosas backrooms E o primeiro jogo daquele vídeo foi o escape das backrooms Só que naquele vídeo eu só cheguei a jogar os 2 primeiros levels do game E muitos de vocês ficaram curiosos pra saber como que era o resto do jogo Até porque ele parecia ser muito bem feito Então, meu Deus do céu, eu decidi ouvir vocês e... Pô, valeuzão! Obrigado mesmo! Cês me enfiaram aqui dentro de novo! Nó, mas eu tô numa alegria de tá aqui dentro pela milionésima vez Cês não tão ligar... O esquema pra sair desse primeiro level vocês viram no vídeo anterior Eu tenho que consertar uma escada pra acessar um buraco que vai ter uma chave que vai abrir uma porta E nesse meio tempo vai ter uma lambisgoia preta do satanás tentando me matar Tô felizão! Ô, meu Deus do céu, mas que carniça, viu? Se eu não... Ah, o bicho! Ah, o bicho! Ah, o bicho! Lá vem o bicho! Ah, mano, não dá pra ir na parte escura não, véi! Não dá pra ir na parte escura não! Eu vou morrer! Meu Deus! Nossa! Eu vou morrer! Vai, 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 vai! Não olha pra trás! Ó, mas esse bicho não sai do meu pé não! Pelo amor de Deus! Dá sossego em Cunha, véia! Maluco, dibrei ele! Mentira! Eu dibrei a lambisgoia do satanás! A partir de agora eu quero ser conhecido como o Ronaldinho Gaúcho das Beckons! O problema é que como isso aqui é um labirinto É bem capaz de eu trombar essa lambisgoia do caramba de novo Cadê esse buraco com a escada quebrada, minha caçarola? Olha lá, ó! Olha lá, ó! O que eu falei! Uai! Então tá bom! O cara tava camperando o buraco, bicho! Que lambisgoinha desgracenta, viu? Mas tá aí, ó! Escada, pedaço de escada, outro pedaço e mais um pedaço! Aí a gente coloca aqui e a gente consegue subir a escada e pegar essa chave! Agora eu preciso encontrar a porta! Exatamente, jogo! Uma porta! Ai, caramba! Eu sabia! Eu sabia, velho! Eu sabia! Com certeza a porta tá pra aquele lado! Eu tenho certeza absoluta! Porque essa lambisgoia é um camper! O bicho me matou e eu nem vi ele! Oxi! A porta já tá aberta? Ela não devia estar trancada pra eu poder abrir? Pra entender não é nada! Ah! Essa é a famosa parte que eu tenho que tentar me equilibrar! Mas que com certeza eu não vou conseguir, ó! Ó! Calma! Mas esse protagonista é um tapado! Olha aí, o cara varou lá de cima! Se tivesse caído de cabeça, o crânio virava farofa de churrasco! Então a gente tá agora no segundo andar das backrooms! E aqui a gente tem essas setas pretas que vão indicando o caminho da saída! O problema é que você viu o outro vídeo e você sabe muito bem quem tá camperando a saída! Sim, eu tô falando da lambisgoia! Olha lá, eu falei! Eu falei! Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus, eu tô escutando só o barulho! Cadê ela? Ai, caramba! Ela tá ali, velho! Vai, 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 vai! Não olha pra trás! Não olha pra trás que ela não passa! Vem, lambisgoia, vem! Não tem meio doce não, sua trouxa! Vem cá, vem! Tô brincando, tô brincando! Chegamos no próximo level das backrooms! E por algum motivo... Vai dar pra calar a boca! A gente parece estar numa espécie de apartamento! Aqui tem uma cozinha com uma geladeira! Que é maravilhoso que eu tô varado de fome! Tem esse quarto preto aqui que aparentemente não tem nada! Então vamos subir a escada, Fê! E aí a gente chega agora sim no próximo level das backrooms, que é o estacionamento! Logo de cara, a gente tem esse elevador e ele precisa de um código de quatro dígitos, cada um com uma cor diferente! Só que eu já sei que se eu atravessar o estacionamento, abrir essa porta, aqui dentro vai ter um outro estacionamento com um monte de carros! E a cor dos carros é o código pra eu poder abrir aquela porta! Então da esquerda pra direita, a gente tem verde, vermelho, azul, amarelo! Verde, vermelho, azul, amarelo! Foi! Conseguimos abrir a porta do elevador e a gente agora vai para o segundo andar do estacionamento! O problema é que nesse segundo andar tem bicho do satanás! Não tá passando nenhum wi-fi mais! Ó, tem uma porta aqui, tem uma porta aqui, hein? Abre a porta, já tranca a porta! Encontramos uma lanterna, boa! E aí a gente tem que começar a vasculhar cada um dos armários pra encontrar essas chaves! Lembrando que eu sei disso porque esse foi o último level que eu joguei naquele vídeo! Será que o bicho tá lá fora? Eu não tô vendo ele ainda não, rapaziada! O bicho tá perambulando por algum canto aqui, hein? Qualquer momento nós vamos trombar ele! E aí vai rolar beijo na boca! Mentira, ele só vai me matar brutalmente mesmo! Cadê ele? Cadê ele? Eu não tô vendo o bicho! Eu não tô vendo o bicho, rapaziada! Tá, 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 vamos entrar aqui rápido! Entra, entra, entra! E fecha a porta! Ele tá aqui! Vocês escutaram ele? Eu ouvi, hein? Achamos mais uma chave e uma água de amêndoa Que é a bebida da galera descolada das backrooms! Eu escutei o barulho do bicho em algum canto aqui Ele tá aqui perto, velho! Ele tá aqui perto! Satanás! Você tá aí! Dele, mano, cadê? Ele tá ali, ó! Ele tá ali, ó! Ó, passando ali! Passa, 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 passa que eu vim pra cá, ó! Vem correndo, vem correndo, vem correndo! Boa! Ah, é aqui que eu tenho que colocar as chaves pra poder abrir essa porta e sair desse level! Então coloca uma chave aqui e outra chave aqui! Infelizmente, ainda tão faltando duas! Ó, mostrando! Você não é chaveiro, não? Me dá ajuda aqui dentro, Zé! Lá vem ele! Ele tá vindo! Meu Deus! Pera, pera, pera! Fecha! Nossa senhora! Ele tá aqui na porta, ele tá aqui na porta! O homem quer matar! Como é que eu saio daqui de dentro agora? Olha lá, olha lá, olha ele, ó! Olha lá, olha ele, ó! Vou deixar ele ir lá pra longe no estacionamento! Aí, ó! Beleza, beleza! Agora eu acho que tá safe! Ok! Eu só quero vir pra cá! Nossa senhora! Esse estacionamento é gigantesco! Boa! Achei mais uma chave! Achei a última chave! Graças a Deus! Agora, eu só preciso voltar pra aquela sala! Ah, o bicho me viu! Caramba! Que mentira! Onde é que ele tava? Mano, que roubado! O cara simplesmente teleportou pra cima de mim! Pronto, consegui todas as chaves! Gira aqui, gira aqui, gira aqui e gira aqui! A porta abriu, galera! A porta abriu! Ah, mano, olha pro naipe do lugar que eu tô indo! A parede tá precisando de um reboco urgentemente! A escada tá que é só ferrugem! Desse jeito vocês já sabem! Eu vou pegar um tétano! Saída! Aham! Qual que é a chance? Ah, mano, mais backgrounds, mais... Não, mentira, velho, mentira! Não, 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 não! Estacionamento sem energia! Ah, você quer matar do coração mesmo! Você quer apostar que tem um monstro perambulando aqui! Ah, mas vocês podem ter certeza disso! Ô, minha caçarola, viu? Ó, aqui a gente tem uma porta trancada! Essa aqui abre! Mas também não tem porcaria nenhuma! Ah, mano, não, velho! Sem energia não, gente! Pelo amor de Deus! O que é pior que um estacionamento sem luz? Descer um estacionamento sem luz! Olha pra isso, velho! Olha pra isso! Dá pra ver um pau na minha frente! Lâmpada, graças a Deus! Eu tô sentindo que a qualquer momento vai ver algum monstro puxar meu pé! Ah, mano, olha lá! Eu falei! Eu falei! Não falei! Opa! Porta diferente! Será que é a saída? Ah, meu Deus, me diz que é a saída daqui! Vai, vai! Nossa, graças a Deus! Não tá aguentando mais essa escuridão! E nós chegamos literalmente no fundo do poço! Ah, não, rapaziada! Tá aí, ó! Porta de saída para o famoso hub! Se eu não me engano, esse túnel aqui é famoso por conectar vários levels das backrooms diferentes! Então a gente tem essa porta 4, por exemplo! Se a gente abrir ela... A gente vai descobrir que a carniça tá trancada! Oxi! Essa porta aqui abriu, hein? Meg! Um painel aqui do lado! Checagem de segurança! O que diachos eu tenho que fazer aqui? Parece que essa sequência de letras e números é o código que eu preciso para poder destravar essa porta! Então, eu acho que alguma dessas linhas de código aqui deve ser igual ao que tá ali do lado? É isso? Essa linha de código é a mesma que essa! Agora, a gente precisa de uma outra linha de código que esteja nessa coluna! Eu acho que é essa! As informações estão iguais! Deu certo! E por último, é essa linha aqui! Foi! Abrimos a porta! O que eu acabei de fazer? Eu não faço a menor ideia! Ah, não, mano! Mais escuridão, não, gente! Pelo amor de Deus! Tô de saco cheio de escuridão! Diz que esse elevador abre! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, elevador! Abre, anda! Abre, anda! Eu não quero abrir! Eu encontrei um papel com o que parece ser uma sequência de senhas e a senha atual é a It Herdil que traduzindo é ele te ouviu! Quem diachos me ouviu? Eu não sei vocês, mas eu não quero ninguém me ouvir nessa escuridão não, caramba! Ah, a gente pode ligar a energia aqui, tá vendo? Boa! Alguém finalmente pagou a conta de luz! Mentira, velho! Olha o que a gente tem aqui na frente! É o level 1 das backrooms! E aqui a gente tem literalmente um escritório que parece ser de laboratório! Tinha alguém observando a rapaziada dentro das backrooms esse tempo todo! Mas é um povo desgracento mesmo, viu? Se eu entrar num desses computadores, ele me pede uma senha! Provavelmente é It Herd You! Aê! Deu certo! E aqui a gente parece ter uns arquivos com vários levels diferentes das backrooms, tá vendo? Nós temos várias outras pastas trancadas, mas a gente tem um arquivo chamado portão.exe! Vamos clicar nele! Tomara que encha esse computador de vírus! Para a proteção de nossos sobreviventes, nós colocamos o modo de alta segurança em áreas restritas! Você gostaria de destravar as áreas restritas? Manda ver, meu parceiro! Ah, eu já sei que área restrita é essa que a gente destravou! Se eu voltar aqui na porta 1, agora eu consigo puxar a alavanca dessa porta, que antes estava bloquear... É uma péssima ideia passar por essa porta! Vamos puxar a alavanca, abrir a portinhola e passar por mais estacionamento! Meu Deus! Ah, mano, os bichos já estão vindo! Pelo amor de Deus! Eu nem comecei o level! Parece que aqui dentro tem alguns pontos de luz. Quando a luz acabar, os bichos vão vir, tá vendo? Mas eles não vêm onde tiver luz constante! Aí tem essas portas aqui, e uma delas vai me levar para a saída! O problema é que como eu morri, eu não estou com lanterna mais! Que alegria, viu? O que vocês estão me olhando? Cambada de vagabundo! Não tem um trabalho para fazer, não? Não tem uma fila de banco para pegar? Bom mesmo que vocês sumiram! Qual é o próximo lugar seguro que eu posso tentar ir, hein? Quando a luz voltar, eu vou sair correndo! Vai, corre, 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 corre! Vai, 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 vai! Ah, velho, o cara não está conseguindo correr! Boa! Não tem jeito não, rapaziada, é isso mesmo! É esperar a luz acender! E sai correndo para a próxima área de luz! E aí a gente abre de porta em porta, na esperança que uma porta seja diferenciada! Que não é o caso dessa! Achei! Eu acho que essa que é a saída! É o Pipe Dreams, não é? Exatamente, rapaziada! É o famoso level das backrooms, que é basicamente um corredor imenso com canos para todo lado! Estação ou diversão? Com certeza o conceito de diversão das backrooms é algo bem psicopata! Então vamos para a estação mesmo! Como eu falei para vocês, é só um corredor longo com muitos, mas muitos canos! Isso que eu chamo de entrar em cano, hein? Ha, 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 ha! Vamos voltar para o jogo! Ah, tem bicho vindo! Tem bicho! Ah, mentira! Mentira, velho! Não, 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 não! Corre, corre! Não fica sem fôlego, pelo amor de Deus! Aqui, vira para cá! Nossa! Eu não tenho mais idade para isso, não, gente! Nós chegamos nas backrooms dos tijolos! Tem uma porta trancada e provavelmente um enigma! Todas as luzes estão vermelhas, provavelmente elas têm que ficar verdes, mas eu não consigo mexer nada aqui por enquanto, não! Pô, eu podia encontrar uma lanterninha aqui, né? E me ajudar tanto! Finalmente, mano, estou com lanterna de novo! Aê, finalmente, achei um painel de eletricidade! Pronto, eu liguei! A luz ficou verde, hein? Isso significa que eu acho que eu acendi tudo! Deve estar funcionando! O que está funcionando, eu não sei! Opa, opa, opa! Mais uma caixa aqui! Liga, 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 liga! Pronto! Mais um ligado! Que barulho é esse? Que que é isso? É um cachorro? O bicho ficou parado por causa da minha lanternha? Nossa! Sai! Sai! Meu Deus! Eu acho que a lanternha segue a ele! O problema é que eu preciso ir para lá, caramba! Esse cachorro vai ficar camperando, aí me lascou! Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ó, tem uma porta aqui, rápido, abre e já fecha! Achei mais um painel, galera, graças a Deus! Liga, 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 liga! Luz verde, boa! Caraca! Pelo visto, alguém tentou sair das becas e usar a força! Na massa da bomba atômica! Ó, bicho ali! Ó, bicho ali! Corre para o painel, rápido! Enquanto eu não estiver no painel, eu acho que ele não vai me atacar! O problema é que acabou! Calma, totó! Corre! Meu Deus, por onde é que eu vou? Eu não sei! Socorre! Sai! Sai, cachorrinho! Sai, cachorro de satanás! A porta ali da frente se abriu, hein? Essa porta não estava aberta, não! Ah, velho, não, não! Cadê o cachorro? Vou falar o quê? O bicho pula em cima de mim do nada? Ó, já vou pegar essa água de amêndoa! Achei mais uma antena, graças a Deus! Ó, esse minigame aqui é diferente, hein? Ah, tá! Fácil! Tem que conectar as coresinhas certas, tá vendo? Aí, ó, a eletricidade vai passando até a gente formar um maravilhoso hexágono! Desse jeito aqui! Boa! Tem outra porta! Olha as patas de sangue! Ó, o cachorro ali, ó! Ó, o cachorro ali! Eu tô te vendo, filha da mãe! Se ele vir pra cá, eu fecho a porta! Se ele vir pra cá, eu fecho a porta! Ah, lá vem ele! Lá vem ele! Fecha! Fecha! Ai, que susto! Ah, pelo amor de Deus! Ai, caramba! Lá veio um bicho, lá veio um bicho! Morro pelo calmo! Vamos ver esse minigame agora! Ah, não acredito! É o minigame do Among Us! Aquele da eletricidade clássico! Que da hora, mano! Among Us nas backrooms! Agora eu já vi de tudo! Aê, finalmente! Todas as luzes verdes acesas! Podemos passar por aqui! E se Deus quiser, ir para o próximo level das backrooms! Eita! Tá caindo pesado lá fora, hein! Alô! Pentinhoso aqui! Provavelmente! Ai, ó! Sentando, hein, bicho! A entidade desse level aqui é um raio na cabeça! Opa! Isso aqui tem um enigma! Tem que falar o número de cadeiras que tem na sala? Bom, se for só essa sala, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete! Sete cadeiras! Agora, eu tenho que falar o número de mesas! Uma, duas, três, quatro! Quatro mesas! Agora, o número de bebedouros, que é... Um só? Dois! Dois! Tem dois aqui! Dois! E por último, o número de livros empilhados! Ó, tem um livro empilhado aqui, e outro livro empilhado aqui! Eu acho que é só dois também! Aê! Abriu a porta, galera! Deu certo! Ah, não, velho! Ah, não! Com certeza vai ter um bicho aqui! Relógio! Você tá bem? Eu acho que você bebeu energético demais, meu filho! Resetar câmeras? Ok! Ó, tem uma câmera bem ali na frente! Será que a gente não pode ser pego por ela? Ui, eu acho que eu já fui pego! Como é que eu vou saber se eu fui pego por uma câmera ou não? Ó, rápido, rápido, rápido! A câmera tá pro outro lado! Acho que a gente deu uma volta pela câmera! Ela tá bem ali, ó! Mas ela não consegue ver a gente! Eu acho que eu tenho que desviar das câmeras! Eu não tenho certeza! Quem que foi um animal que... Deixa pra lá! Opa! Achei um pé de cabra! Será que eu tenho que usar nessa saída de vento? Como é que é isso mesmo? Ah, não! Duto de ar, não! Pelo amor de Deus! Lava uma porrada, rapaziada! Tá, pega! Você tá me chamando de idiota, ô computador desgraceno! Jesus sacramentado! Pra que essa grosseria? E eu volto pro ponto de resetar as câmeras! Eu acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer! Eu basicamente não posso ser pego por câmera nenhuma! Se eu for pego, aquela porta de saída não abre! Ah, é aqui! É aqui, galera! Eu lembro da escuridão aqui, ó! Tá vendo? A câmera tá bem ali! Espera ela virar! Tem uma outra câmera aqui, virada pra lá! Vai, 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 vai! Passa aqui por baixo! Ah, velho! Das quatro câmeras, eu fui pego duas vezes! Que nem eu falei! Essa porta aqui só vai se abrir se eu não for pego nenhuma vez! E é por isso que quando eu passo por esse duto, aparece esse computador falando que eu sou um idiota! Ah, cala a boca! Além de me fazer passar medo e raiva, esse jogador me chama de idiota! Aê! Dessa vez eu finalmente consegui! Não fui pego por nenhuma câmera! E agora a gente vai para o próximo level! Eu não aguento mais as backrooms, eu tô de saco cheio! Caraca! Iamos parar no level dos hotéis! E por que que no balcão tem quatro sprays pra matar inseto? Já vou ficar com o inseto se der na mão? Provavelmente vai aparecer uma baratona gigante que ele me matar! Eita! Como é que eu passo dessa porta? Alô! Tá alguém aqui no hotel pra abrir pra mim? Tô precisando dormir, tô cagado de sono! Ah, aqui nos quadros, ó, tem um botãozinho! Já até sei qual que é a solução do puzzle! Eu tenho que pressionar os botões debaixo do quadro? Provavelmente da foto mais jovem pra mais velha! Aí o próximo é esse cara, que é um jovem adulto! Depois eu acho que é esse calvo aqui! E por último nós temos o maracujá de gaveta! Beleza! Abrimos a porta! Sejam bem-vindos ao hotel do satanás! E a saída, se eu não me engano, tá bem aqui na nossa frente já! Dá pra ver que tem o elevador aberto! Mas pra gente poder passar por essa porta, a gente precisa abrir três cadeados! Tô felizão, hein? Se você alimentar eles, eles vão te recompensar! Eles? Eles quem? Ô, minha caçarola, viu? Eles quem? Alimentar o quê? Olha só! Eu não entendo certos levels das becons! Isso aqui não parece só as becons! Isso aqui é só um hotel vazio, genérico! Qualquer lugarzinho hoje em dia também é uma becons! Pelo amor de Deus! Isso aqui é uma becons! Olha aí, ó! Tem uma becons bem na sua frente! Ah, eu tava falando, mas eu não sabia! Sai pra lá! Sai pra lá, morre! Gelatina de mariposa? Hã? Tem como eu colocar aqui? Ah, tem, rapaziada! Ok, a parada sumiu! Cadê minha recompensa? Obrigado! Aí a gente já pode destravar o primeiro cadeado! Boa! E olha o que nós temos aqui de novo! Sai pra lá! Sai pra lá! Vai tudo pra vala! Boa! Bota aqui e pega a segunda chave! Olha que corredorzão bonito esse hotel que é pra granfina, hein? Pronto! Achei as últimas mariposas! Vai, 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 vai! Queima, queima! Última chave! Último cadeado! Porta aberta! Boa! Vamos entrar no elevador! E sim, bora pro próximo andar! Não é sério, isso aqui só parece um hotel convencional! Chegamos no segundo andar do hotel! Com certeza aqui tem monstro! Mas vocês podem ter certeza absoluta disso! Que a gente já tem uma porta trancada com um código pra poder abrir! Vamos lembrar disso! Eita, eita, eita! Ah não! Tem cachorro aqui, velho! Sai! Sai, cachorro! Não, 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 não! Eu tô ficando insano agora! Péssima hora, péssima hora! Nossa! Eu não sei se eu morri pelo cachorro ou se eu morri de insanidade! Ó o cachorro, rapaziada! Eu descobri uma coisa! Se você mirar a lanterna nele, ele vai ficar assustado! Se você fizer isso três em seguida, ele foge, tá vendo? Um rabinho entre as pernas, né, covarde? Achei um papel, hein? Tem o número zero desenhado no papel! Com certeza é pra aquele cadeado com senha! Ah, deixa pra lá, que lá não era um zero não, era um O! Porque aqui a gente tem um K! Agora a gente achou a letra P! Eu podia jurar que era número! Letra L! Ah não, 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 não! Mano, o monstro! Ah, lascou! Lascou pro meu lado, lascou pro meu lado! Fecha! Vocês viram isso? Era um monstro disfarçado de cientista! Daqueles caras com vestimenta de proteção radioativa! Ai, cadê o homem? Cadê o homem? Foge, 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 foge! Eu nem sei pra onde fugir, eu tô perdidinho! Olha lá, ele ó! Olha lá, ele ó! Isso, vai embora, vai embora! Ele tá aqui! Meu Deus, o cara tá aqui, velho! Tá de brincadeira! Sai, 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 sai! Engoliu eu, fi! Aê! Consegui abrir a porta! O que que aquelas letras tinham a ver com os números? Eu não faço a menor ideia, eu procurei o código na internet! De novo, na terra dos canos! O que é isso aqui agora? Eu acho que é um termômetro de calor! É por isso que se chama termômetro, né, Jag? Nossa, 140 graus, bicho! Que isso? O que que foi isso? Era onde é que eu vim parar? Era um quarto todo de órgãos, você tá doido! Não, não, não! Não! Eu achei mais uma porta! Não me diz que... Ah, não, 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 não! Pra cá, não! Mano, o tamanho da vespa! É isso que tá me seguindo? Lá vem o bicho! Nossa! Sai, 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 sai! Olha pra trás, olha pra trás! Ah, me pegou, velho! Que ódio, viu? Achei a saída, achei a saída! Graças a Deus! Abre a porta! Não, não, eu não voltei pra esse maldito corredor! De novo, estação ou diversão? Eu acho que dessa vez, provavelmente o jogo quer que eu pegue o caminho da diversão! Da diversão! Opa, opa, opa! Olha o que eu achei! E lá vamos nós pra escuridão de novo! E quando começar a escuridão, vocês estão ligados, né? O bicho vai vir a qualquer momento! Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó! Lá vem, lá vem! Encebam as canelas! Corre! De novo, mano, de novo! É se mesmo o perrengue! Corre, 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 corre! Nem olha pra trás, nem olha pra trás, só corre! Nossa, mano, o bicho tá vindo, o bicho tá vindo, velho! Vai ter uma abertura na direita, provavelmente! Pra onde que eu vou? Aqui! Sobe! Eu já falei, mano! Não tem dar pra isso mais, não! Chegamos no maravilhoso level de diversão! Vocês querem apostar quanto que esse lugar vai tá abarrotado de monstro? Monstro, vocês tão aí? Oxe, como é que eu passo aqui? Mas eu tô tentando, não consigo passar nem pelo canto! É, rapaziada, não vai dar pra avançar nesse level das backrooms, não, porque esse cara não é competente, nem vai pular na mesa! Vamos fazer alguma coisa com esse balão? Dá pra estourar ele! Eu tenho que estourar todos os balões? Estourei mesmo, não gosto de festa! Ah, eu posso ir por baixo da mesa! Não precisava estourar os balões! Ah, minha nossa senhora, o que que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui? Olha lá, ó, é bicho que vai matar! Ó, ó, vai matar eu, vai matar eu! Calma, calma! Nossa, a bundinha do satanás, bicho! Ok, tá dando certo! Ah, não, 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 não! Pessoa pra eu ficar insano! Eu vou morrer por causa de insanidade! Não, velho, eu acredito nisso! Não! Maldita insanidade! Os caras não deixam a gente nem ficar louco mais! Consegui uma água de amêndoa! Ah, qual é, velho? Eu não fiz nada! Eu tava andando agachado! Vai, 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 colado na parede, colado na parede! Aí, finalmente! Consegui sair, não consegui? Pelo amor de Deus, me diz que eu consegui! Eu acho que sim, porque eu reconheço esses azulejos! Só as Puruns, não é? Eu vou chegar agora nas Puruns, eu tenho certeza! Essa aqui eu não sei se é a fan Puruns, o que que é! Ó, tem uma seta aqui que leva para o túnel amarelo! É uma boa ideia desse aqui? Eu não sei se é uma boa ideia desse aqui! É, chegamos nas Puruns! Uma curiosidade para vocês, eu acho que eu já falei isso antes em outros vídeos das Back Rooms, que as Puruns, por algum motivo que eu não sei explicar, eu lembro que mais me causa agonia! Por algum motivo, eu tenho algum problema com lugares grandes, fechados e que tem água! Não é talassofobia, eu acho, porque a talassofobia tá mais relacionada a medo do fundo do mar, eu não tenho problemas com isso, mas é mais um ambiente fechado com água mesmo! Por algum motivo, isso causa agonia pra caramba, velho! Olha pra isso! Olha o tamanho dessa sala fechada, com a piscina dentro! Eu fico agoniado, eu não sei porquê! Você tem um cenário que parece ter sido feito por um ser humano, mas ao mesmo tempo ele é estranho demais pra ter sido feito por um ser humano, porque não parece ter propósito nenhum! Isso é Back Rooms, e não um hortel genérico! Olha que viagem, a piscina tem até boia, cara! Que que é isso? E nós encontramos... Ah, meu Deus! Uma saída! Ah, meu Deus! Que que é isso? Nossa! Ah, mano, mentira, mentira, mentira! Só corre, sema nas canelas! Nossa! Eu vou ser pego! Não olha pra trás, não olha pra trás! Corre, 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 corre! Não, não, não! Ok, isso foi tenso pra caramba! Sebo nas canelas, nem olha pra trás! Vai, 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 vai! Corre pra cá, pra cá! Esse bagulho vai cair, a gente vem pra cá! Passou, tem uma porta aberta! Nossa, só corre, meu filho, só corre! Vai pra cá! Nossa, é muita coisa! Vai, a porta! Abre! Eu sou muito velho pra isso, mano! Ah, não, ah, não! Já tem um moço ali! Uma biblioteca? O que que eu tenho que fazer aqui? O que que é isso? Eu peguei uma fita... Não! Nossa! O bicho tá vindo pra cima de mim! Pega! Aí eu morri, né? Será que eu tenho que coletar todas essas fitas cassete? Pô, mas que divertido, hein? Coletar fita cassete numa videolocadora! Isso nem existe mais hoje em dia! O que que isso faz, velho? Isso não faz nada! Ah, não! O alarme de incêndio atrai ele! Boa! Pega! Vamos pegar mais algumas aqui e corre pra cá! Mano, quantas fitas cassete tem? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu! Ai, tá aqui! Nossa! Ai, eu não consegui pressionar! Porcaria do botão! Pega aqui! O bicho tá vindo! O bicho tá vindo! Pega rápido! Vai, vai, vai! Ele vai aparecer, não vai? Não, não! Ele tá ali, ó! Ele tá ali! Dá pra pegar mais uma! Agora ele vem! Agora ele vem! Vem pra cá! Vem trouxa! Vem pra cá! Enquanto ele não vier pra cima de mim, eu não pressiono o botão! Ele tá indo pra lá! Boa, boa, boa! Enquanto ele vai pra lá, eu venho correndo! Pega mais uma fita! Mais outra fita! E agora ele tá vindo! Mais uma! Boa! Vai pra lá, vai pra lá, vai! Que eu pego essas fitas aqui, ó! Ah, não! Ah, não! Ninguém me falou que acabava a luz! Do nada! Lá vem ele, lá vem ele! Vai, 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 vai! Pega a fita! Pô, ninguém me falou que a luz acabava! Ah, vocês não vão acreditar! Eu só posso usar cada alarme uma vez! Agora eu tô sozinho! Agora eu tô rascado! O bicho vai me pegar! Nossa senhora, que maravilha, viu? Tá bem que ele é tão bugado, que ele fica todo agarrado nas estantes! Ah, eu posso me esconder debaixo da mesa, rapaziada! Pô, aí sim, hein! Para de querer me matar e vai comer alguma coisa, meu filho! Parece que quando eu coletar todas as fitas, eu tenho que ir naquele computador ali na frente e ligar ele! Faz o seguinte, ó! Vem correndo aqui! Corre, corre, corre! Ativa o alarme! Achei a última fita! Agora ativa esse alarme! Corre pro computador! Eu sei lá! O bicho tá vindo! E agora o que eu faço? Ok, tem um orb azul aqui! Consegui! Boa! Saímos da maldita videolocadora, que nem existe mais hoje em dia! Olha, pô, naipa dessa escada! Um pouco agoniante também! Mas vamos subir! Haja fôlego pra subir essa escadaria inteira! Desse jeito, já já eu vou vomitar! Vocês que são entendedores de backrooms! Tem um level exclusivo que é só uma escadaria retorcida dessas? Eu, hein! Hoje em dia, qualquer porcaria é backrooms! Pelo amor de Deus! O que acontece se eu... Minha nossa senhora! Minha nossa senhora! Minha nossa senhora! Onde é que eu vou parar? Jesus amado! Ah, o jogo desgraçado me fez perder tempo! Eu vim parar numa vilazinha cheia de casa igual! Entre para dentro de casa e apague todas as luzes antes de 10 da noite! Ah, eu já ouvi falar sobre esse level! Quando anoitece, a situação fica de lascar! Vem uns bichos igual doido querendo te matar, fi! Tá, mas pra onde de achas eu vou? Tem como eu saber a hora que vai anoitecer? Ou será que só fica de noite do nada? É só um monte de casa igual, com os morros que parecem o wallpaper do Windows XP! Vamos subir essa montanha aqui, pra gente ver melhor o nosso arredor! Que música é essa? Mano, por que que tá tocando a música? Eu tenho que me esconder, não tem? Ah, eu vou morrer, não vou? Eu vou morrer! Eu posso entrar numa dessas casas? Tá, eu posso! Ah, eu posso me esconder debaixo da cama! Impressão minha ou lá na frente tem um castelo? Ah, a musiquinha sai dessas caixas de som! Que cidade estranha, viu? É, definitivamente tem um castelo lá na frente! Claramente tá a terra descendo, é melhor eu ir pra dentro da casa! Anoiteceu! Vai, 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 vai! Entra aqui debaixo, entra aqui debaixo! Ali, ó, é a porta de entrada, tá tudo preto! Ou seja, já tá de noite! Não é que tem um castelo flutuante no meio das backrooms? Então tá bom, né? Jesus amado! É uma nuvem quadrada! É o castelo do Minecraft! No meio da nuvem tem uma corda! Beleza! Acho que concluímos esse level! Se eu não tivesse ido pra baixo daquela cama, eu provavelmente teria sido atacado durante a noite desse level! Mas se comparado aos outros levels, esse aqui foi bem fácil! A gente tá dentro de um castelo ou de um circo? Foi isso, hein? Fliperama dentro de um castelo medieval! Ah, eu posso empurrar esse pedestal aqui! Entendi! Tem que botar ali na estrela, é isso? Bom, tem um formato de circo com estrela, então deve ser aqui! Esse aqui é só uma estrela! Aí a gente traz ele até esse circo com uma estrela! Vai ficar dentro do circo em Conhavéia! Esse aqui é um quadrado! A gente empurra ele até aqui! Por último, nós temos o círculo que vem aqui! Ah, abriu a portinha! Põe não, galera! Bota os monstros bocudos pra me matar! Bota os magricela pra correr atrás de mim! Mas não mexe com o palhaço, não! Pelo amor de Deus! Palhaço, não! Sumiu o palhaço! Onde é que ele tá agora? Onde é que ele tá? Ah, não, não, mentira! Mentira! Não, 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 não! Eu vou morrer! O que é isso? Cês viram ele ali? Ah, meu Deus! Ele tá aqui, ó! Ah, mano, o que eu tenho que fazer? Caramba! Ai! Caramba! Sério? Palhaço! Assassino nas backrooms! Aqui parece que tem uma espécie de contador! Quando o palhaço some e as luzes se apagam, ele começa a contar! Ó, bicho ali! O que eu tenho que fazer, mano? Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele! Ele desaparece na hora que ele chega perto de mim! Isso que eu chamo de covardia! Opa! O trem ficou verde! Eu posso entrar no carrinho? Ok! Entrei no carrinho! Era só isso? Mentira! Mentira que o level do castelo é só isso! A qualquer momento esse palhaço vai cair em cima de mim! Vai enfiar martelada na minha cabeça, não vai? Não, eu passei de level! Nossa! Que lugar maravilhoso, hein? Ô, chuchu, beleza! Hospital abandonado! Já pega lanterna, água de amêndoa, suquim! Olha o tanto de água de amêndoa que tem agora! Tô sentindo que a gente tá chegando no final! Tô achando que a gente vai precisar disso aqui, viu? Mas que delícia! Hospital abandonado! Qual que é o sentido disso? Será que tem bicho aqui dentro? Mas com certeza, né? Olha lá, olha lá! Bicho me viu, bicho me viu! Pera, pera, pera! Ele veio pra cá? Vou pra lá correndo! Sai fora! Ah, mano, é caminho sem sair! Desgraçando, me trolou! Eu encontrei um scanner? Ah, será que ele mostra aonde a entidade tá? Ah, mas eu não consigo ver um palmo na minha frente! O que que adianta? Tá aparecendo um monte de luz amarela! Será que eu tenho que seguir essas luzes? Ah, tem alguma coisa vermelha aqui, velho! Ah, é o bicho! Ah! Tava na cara que era ele! Olha que viagem! Dependendo do aparelho que eu pego, a cor das luzes fica diferente! O bicho tá vindo aqui! O bicho tá aqui, velho! O bicho tá aqui! Eu tenho que me esconder! Nossa, ele tá perto de mim! Ele tá me perseguindo! Ele tá me perseguindo! Caraca! Ele tá aqui! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Vai, vai, vai! Como é que eu vou passar pelo cara se ele fica no meio do caminho da saída? Eu não sei pra onde eu tô indo, mas eu tô acendendo as lâmpadazinhas! Eu consegui achar a saída! Graças a Deus! Eu tô há três horas jogando essas luzinhas do caramba na parede! Finalmente eu encontrei luz, mano! Abre essa porta, pelo amor de Deus! Finalmente, finalmente, finalmente! Onde é que eu tô? Ah, minha nossa senhora, velho! Tem água dentro da casa! Eu finalmente achei que eu tinha me livrado das backrooms! Eu tinha conseguido sair! Minha nossa senhora! Eu vim parar num mundo onde tem água e um monte de casa alagada! Eu não saí das backrooms! Eu passei por tudo isso pra não sair das backrooms! É sério isso? Cês não tão ligado! Há quanto tempo eu tô jogando essas malditas luzinhas de Natal num labirinto gigantesco no escuro! E eu nem saí das backrooms! Tudo isso pra nem sair das back... Eu vou embora! Chega! Alguém sabe pra onde é que eu vou?